Música No final de semana na cidade de Porto Velho, a capital, no dia 19 de fevereiro, ocorreu a quarta corrida da fantasia. Apesar de muita chuva o dia todo, momentos antes a chuva deu uma trégua e o evento contou com a participação de vários atletas e corredores de rua. O evento foi organizado pela Podium Sport e teve a categoria Kids com 5 km e 10 km. O município de Rulidimora foi muito bem representado pela corredora Soninha, que nos 10 km ficou em primeiro lugar. Quero agradecer a Deus pela saúde, a minha família por todo o apoio, meu treinador Elton Vilela pela assessoria esportiva, a Autarquia Municipal de Esportes por todo o apoio que sempre tem dado a nossa categoria Corrida de Rua, A doutora Carol, que é professora de Pilates, me ajuda com alongamento E o professor Erlandi, que trabalha com o meu fortalecimento Música